Hit C10 Jarnalipina, Pernambuco Mais um apaixonado aí Campos são Lucas, Pisadina, Tio, São Torta, Divulgações E essa é nossa Tá correndo o perigo esse meu pobre coração Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Não quer saber de mim porque sou um simples vaqueiro Matuto do sertão e não tenho dinheiro Sei que não tenho nada de sobra, tenho amor Curti minha vaqueira, o coração se apaixonou Sei que não tenho nada de sobra, tenho amor Curti minha vaqueira, o coração se apaixonou Menina, deixa eu te amar Prometa a você que amor não vai faltar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o que sinto você é verdadeiro Menina, deixa eu te amar Prometa a você que amor não vai faltar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o que eu sinto por você é verdadeiro Tá correndo o perigo esse meu pobre coração Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Não quer saber de mim porque sou um simples vaqueiro Matuto do sertão e não tenho dinheiro Tá correndo o perigo esse meu pobre coração Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Não quer saber de mim porque sou um simples vaqueiro Matuto do sertão e não tenho dinheiro Sei que não tenho nada de sobra, tenho amor Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Menina, deixa eu te amar Prometa a você que amor não vai faltar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o que sinto você é verdadeiro Menina, deixa eu te amar Prometa a você que amor não vai faltar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o que sinto você é verdadeiro Mais uma apaixonada Composição, meu parceiro na filha do São Porta Divulgações A dupla que deu certo Vai gravando o Wesley CD Estourou, menino Toca, meu parceiro, Alton Silva Palio do Piseiro Santana, Pancadão, bora meu parceiro, Fabinho, tamo junto